Cheguei aqui em 1988, fui admitida como técnico de laboratório, trabalhei na microbiologia por quatro anos, trabalhei em áreas endêmicas, pesquisando a histossomose, trabalhei aqui nas regiões rurais aqui próximo Baladares e trabalhei também em Vale de Quichonha, Vale de Mucuri e depois estudei aqui no Univale, fiz a graduação em letras, graduação bacharel em ciências biológicas e licenciatura também, depois fiz aqui também a especialização também na área de parasitologia, técnico de laboratório, fiz também o mestrado em doenças infecciosas e parasitárias e eu fui convidada em 2019 a lecionar no curso de estética a disciplina citologia, depois o curso de farmácia também me chamou para lecionar parasitologia, hoje eu leciono parasitologia básica e clínica nos cursos de farmácia e nos cursos de biomedicina. A Univale tem um significado muito importante para minha família, eu tive muitos familiares que se formaram aqui e meu filho ele fez odontologia aqui com a bolsa de 100%, eu sou grata à Univale, porque a Univale ajudou na formação da minha família. Eu vou utilizar uma frase que é muito conhecida, eu tenho orgulho em pertencer, tanto que eu estou aqui há 33 anos, visto a camisa da Univale, porque a Univale ela abriu as portas não só para mim, mas para a minha família. Eu passo a maior parte do dia aqui, eu passo o dia todo aqui e tudo que eu tenho eu devo à Univale, tudo eu construí trabalhando aqui. E aí E aí E aí